E aí Jefferson, eu tô na funk, solta os lançamentos cachorro Lembro dos que me humilharam, hoje são dignos de pena Lembro das que virou a cara, hoje implora até a cena Pesadelo dos emocionados, a contradição do sistema Contra fatos não há atos, com vocês, vilão pra qualquer cena Há um tempo atrás a nossa vida era sofrida Até no leve trás eu passava e elas riam Temoso persistir, a minha vida mudou Nós derrapa mais não cai, faze ruim nunca mais Os vacilão rodou e eu te provei E fiz seu mundinho, dá voltas antes só não Hoje escuto um sim, como resposta só Na quadrilha, mete o 10, na camisa facinha Elas mordem a isca, foi só mais uma pra alistir Foi a mil, que eu passei com a nova galhardo E pra quem viu, ficou tipo como alucinado Nessas aí, que eu me lembrei do meu passado Hoje elas, quando eu passo de importado É impressionante, chega até ser ignorante Um cordão de diamante que custa uma fortuna A rádio administra, a fiel e a amante Sempre uma briga constante Tá quase virando luta, olha a disputa Pelas pelos moleques doidos Olha a briguinha, pelas pra andar de V8 E já viram dilema Tu querendo os garoto, vilão pra qualquer cena A nós sair de novo, olha a disputa Pelas pelos moleques doidos Olha a briguinha, pelas pra andar de V8 E já viram dilema Tu querendo os garoto, vilão pra qualquer cena Ah, nós sair de novo Há um tempo atrás a nossa vida era sofrida Até no leve trás eu passava e elas riam Temoso persistir e a minha vida mudou Mas derrapa mais não cai, faze ruim nunca mais Os vacilão rodou e eu te provei E fiz seu mundinho dar voltas Antes só não, hoje escuto um sim Como resposta só atacante na quadrilha Mete o 10 na camisa, faz sim Elas mordem a isso, foi só mais uma pra liste Foi a mil que eu passei com a nova galhardo E pra quem viu, ficou tipo como alucinado Nessas aí que eu me lembrei do meu passado Hoje elas e quando eu passo de importado É impressionante, chega até ser ignorante Um cordão de diamante que custa uma fortuna A rádio administra a fiel e a amante Sempre uma briga constante Tá quase virando luta, olha a disputa Belas, pelos moleques doidos, olha a briguinha Belas, pra andar de V8 e já viram dilema Tu querendo os garoto, vilão pra qualquer cena Ó, nós aí de novo, olha a disputa Belas, pelos moleques doidos, olha a briguinha Belas, pra andar de V8 e já viram dilema Tu querendo os garoto, vilão pra qualquer cena Ó, nós aí de novo Ó, nós aí de novo Quer os melhores lançamentos? Acesse já www.detonafunksp.com O site que é um estouro www.detonafunksp.com Tchau.